Bem-vindos a essa gameplay, a gente vai jogar... eu vou jogar Terrain 6 nesse vídeo, mas antes vamos dar uma olhada nessa introdução maravilhosa, cara, de verdade mesmo, todas as introduções das Tekken são ótimas, todas são ótimas, mas A6, cara, A6, sai louco, A6 arrebentou, todas são ótimas, todas. Olha o Jin, tá louco. Nas A6 foram introduzidos novos personagens, né? Novas histórias, é um dos melhores jogos de luta que já foram feitos, de verdade mesmo. Desafina, né? Quem nós temos ali? Eu sou mais... eu joguei muito as Tekens do início, sabe? Até Tekken 3, eu joguei muito, cara. A6 eu joguei, só que eu jogava com os personagens antigos, sabe? Esse é o Bob, né? Tá louco. Ó isso. Se liga. Aska... Aska entrou na 6? Eu não lembro. Brian, Fury, Paul, Phoenix. Esses são das antigas. Os dois socos mais poderosos da Tekken, hein? Era pra arrebentar. Era pra arrebentar. Na 3W que falava, pegava o Paul e o Brian, nossa! Só paulada, mano. Era total. É uma das intros mais longas que tem. É a da 6. Era pra assado. O uma das minhas 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 anéiras. Mas exiq Veranda do Tecnologão? ärger um apósito? 1. Tem. Quem tem bem? O que que ela desperta, né? A 7? H⁣ UNHO principal! Será que está depois chegando falando? Uma personagem que eu sempre joguei, sempre joguei com ela, sempre joguei com essa personagem, é a direita, a card story, não a card mesmo, e todo mundo aqui vamos jogar com a Lin Shaoyu. Lin Shaoyu. Seja pronta para a próxima batalha. Stage 1. Christine Monteiro, a brasileira Christine Monteiro. Pega leve com você. Fute! Time to head to the neutral power. 2. 3. 2. 2. Siles. Asha Yu ela tem os golpes rápidos, ela é muito rápida, muito rápida. Só que os golpes dela não tiram muita vida, entendeu? Então você tem que bater muito, muito, muito mesmo. Dependendo do... Do oponente. Se ele for Lento Eu não sei se tem alguma coisa a ver Mas eu tenho a impressão Que ela sofre mais dano do que o normal, sabe? Não sei se é padrão Mas sempre tive essa impressão Em todos os Aztequins A Jair sofre mais dano do que o normal Quando eu pego um outro personagem pra jogar Os golpes não tiram tanto Parece que ela sofre mais Não sei se tem alguma coisa a ver Com o personagem ter mais defesa, ter mais ataque Não sei Mas aparentemente a Jair sofre mais dano Steve! Steve da hora Difícil jogar com Steve Bem difícil Essa sequência aqui é o Tear Steam Que é a sequência de 10 golpes Deixa eu ver se eu lembro Todo personagem tem uma sequência pré-definida Um combo Pré-definido De alguns golpes Essa da Sharia eu aprendi na 3 Ela tem essa mesma sequência desde o Tekken 3 Essa aqui é 6 Mas ela tem a mesma sequência Tem outra também Dá pra terminar por cima Essa posição do dragão aqui Ela dá pra você fazer várias Várias combinações de golpes Depois você faz ela Tanto essa Jogar pra cima Bater Batar por baixo Saltar com a voadora por cima Bastante coisa Vem que mete Dá pra enganar bastante Opa Opa Vem que mete Seja pronta para a próxima batalha. A Júria não lembro. É a parede! Olha só! Olha só! Moviou. Caramba! Não pega! Uma desperta. Não peguei. Não pegou. Ia pegar no ar. Olha o replay. Quando jogou para cima... Não vai aparecer mais. Pegou. Tá certo? Pegou. Ah não! Ah não! Acredito nisso! Continua! Continua! Sai de novo! Bora! Eita! Eita! Caramba! Tchau! 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 Tem jeito. Olha o cenário lá atrás, que louco, man. Tá voando esse pedaço aqui da terra. É uma parte do chão que tá voando, né? Tem umas casas voando ali também. Olha lá, lá atrás. Sempre teve cenário bonito aqui. Sempre teve. Cenário bacana. Quem é agora? Nina. Time to die. Seguei. Seguei. Come on. Seguei. Tchau, tchau. 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 Extra round, fight. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.